Opa, então vamos começar o nosso segundo podcast sobre tênis e sobre a vida. O tema de hoje é especial, um tema bem bacana, que vai dar pano pra manga aí. O tema de hoje é 99% dos problemas do tênis, do esporte e da vida, nada tem a ver com o tênis, ou com o esporte, ou com a vida que você está praticando. O que a gente vai trazer aqui hoje é uma ideia de quanto a gente foca no que a gente vê e o grande problema está no que a gente não vê. E antes de eu chamar o Bruno aqui na conversa, eu queria só dar uma introdução rápida, que é, ah, então, de novo tá o Daniel aí falando contra a parte técnica das coisas. Não, obviamente que a técnica é extremamente importante, saber jogar é extremamente importante, assim como o médico saber operar é importante, o advogado entender de lei é importante, o publicitário entender de marcha é importante, a parte técnica é óbvia. Mas é a parte óbvia da coisa, ó, pra jogar tênis eu tenho que saber jogar tênis. Agora, 99% dos problemas nada tem a ver com tênis. E aí se a gente entender que, primeira coisa, o tênis ele é categorizado. Todos os esportes eles são categorizados, as pessoas elas jogam na mesma categoria. entre pessoas do mesmo nível. Ou seja, se eu sou nível 2 e você é nível 2, nós, em tese, erramos acertando as mesmas coisas. Quem ganha esse jogo? Provavelmente é quem tem uma base fora de quadra diferente e isso vai ajudar naquele momento. Ah, mas é óbvio que existe também, o cara tá saindo da categoria B, indo pra A, esse cara já tá mais avançado do cara que acabou de chegar na categoria B. Existe essa diferença? Existe, óbvio que existe. Então nós vamos aqui hoje ir além do óbvio. Nós vamos trazer algo a mais sobre o que tem a ver, né? Tipo, não tem nada a ver com a técnica, não tem nada a ver com o tênis, você aprender a jogar tênis. Brunão, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, Dani. Acho que, acho que, achei contribuindo um pouquinho com esse seu início, falar de um dos feedbacks que eu tive do primeiro episódio, né? Sobre o relato de como a técnica pra essa pessoa virou um impeditivo de jogar tênis, sabe? O episódio fez o cara pensar sobre o aspecto de que ele não joga tênis ou ele não se compromete com o jogo por conta de não estar conseguindo avançar na questão técnica. E aí é aquela loucura de a gente não fazer as coisas que a gente quer por conta de uma situação que, na verdade, não existe, né? Porque você joga tênis, né? Essa pessoa específica tem todos os golpes, bate na bola, joga, gosta de jogar. Mas aí, porque ele vê uma dificuldade, cada vez mais o que ele vai fazendo é não jogar. Então, assim, eu não... Ele pega a técnica, a questão técnica, e aí, ao invés dele se motivar pra treinar mais, então, já que é pro lado técnico, e aí, por conta de toda a vida que ele tem, uma agenda lotada e tal, e aí ele não consegue fazer isso, ele vai colocando aquela paixão que ele tem por um negócio escanteada, né? E vai deixando, vai deixando a situação e, quando ele vê, passa quatro, cinco meses e ele não entrou na quadra. Então, o medo, o medo de uma possível, ou não sei se é medo a palavra, né? Assim, o que ele tá visualizando como uma grande dificuldade, tá simplesmente tirando ele do jogo, em vez de fazer qualquer coisa boa com aquilo. E aí, percebe que é um aspecto de proteção, né? Eu sempre brinco, né? Que a melhor forma de você nunca perder é não jogar. Toda vez que você não joga, você não perde. E aí, você não passa por um problema que é a derrota. Mas você sabe jogar, você gosta de jogar, só que você não vai. Uma frase que eu escuto muito é, cara, eu não jogo torneio porque eu tô melhorando. Então, quando eu ficar melhor, aí eu começo a jogar. Aí, a minha resposta é sempre, cara, mas se a gente invertesse essa brincadeira? É, eu primeiro, eu tenho que jogar pra ficar melhor, eu não ficar melhor pra jogar. Enquanto eu não entrar na quadra, enquanto eu não jogar, eu não fico melhor. Então, eu fico melhorando a minha técnica, treino a minha técnica, treino, 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 treino. Só que o meu grande aspecto é, cara, eu tenho medo de perder. E aí, tem uma história, cara, que eu acho que vai exemplificar muito isso. Teve uma mãe que me procurou. Sabe, Daniel, ela já tinha feito já um programa, ela joga. Ela tem um filho, tinha um filho. Tinha não, ainda tem. Ele tem, acho que, 14, deve ter 15 anos agora. Aí, ela falou assim, cara, o meu filho tá com vontade de parar de jogar. Ele não quer mais. Mas, ele perdeu, ele joga muito tempo. O menino tem 14 anos, 1,85m. E aí, ele perdeu pra um menino de 1,50m no final da semana. E ele desanimou, ele não quer mais jogar. E eu queria que você conversasse com ele pra motivar ele a jogar. Pra você dizer pra ele que ele tem potencial. Porque ele não quer mais jogar. Você não pode me ajudar? Aí, eu falei, bom, vamos marcar uma conversa com ele. Deixa eu entender, né? Aí, comecei a conversar com o menino. E aí, eu comecei a perceber que era um caminho sem volta. Que ele tava realmente... Decidido. Não queria mais jogar tênis. Ele tava decidido. Não queria mais. Cansou do tênis. Aí, eu sempre vou pra uma linha do tipo, mas você não quer ou você acha difícil? Porque se você acha difícil, a gente tem só um problema de continuar. Agora, se eu não quero, é uma opção. Não querer é uma opção. É uma opção de vida. Cada um tem o seu. Aí, eu fui conversando com ele e fui entendendo que... Cara, me fala como é que você começou a jogar tênis. Ah, então. Eu comecei a jogar tênis com cinco anos porque meu pai me obrigava. Eu não gostava, mas meu pai me levava pra quadra. E ele ia jogar e eu ficava fazendo eu jogar também. Mas eu queria só brincar. Eu gostava de futebol. Mas meu pai me obrigava a jogar tênis. Ah, interessante. Então, desde pequeno, você jogava tênis. E aí, depois você continua. Por quê? Ah, porque meu pai colocou. Eu comecei a gostar. Ah, e eu sabia que aquilo agradava a ele. Me conte um pouquinho mais. Esse menino passou a vida toda tentando agradar os pais. Porque, ah, já que os meus pais... A gente tem uma construção na sociedade onde, cara, eu preciso honrar o que os meus pais fazem por mim. Se eles me dão tudo, eu preciso fazer por onde. E continuei jogando tênis. Ali. E ali, com os dez, nove, dez anos, ficou divertido. Eu comecei a gostar. E ele continuou jogando. Enquanto estava divertido, estava legal. Era uma brincadeira. Com quatorze anos, virou sério. Os pais começaram a perguntar se ele ia querer se tornar profissional. O que ele ia querer com o tênis. Se a gente aumentava a quantidade de treino deles. Ou seja, esse garoto, ele tinha, lá atrás, na vida dele, um trauma. Nesse trauma, cara, o tênis não é um negócio legal. Eu não quero jogar tênis. Só que eu estou fazendo pelo meu pai. Só que, de eu fazer tanto pelos outros, uma hora cansa. Uma hora cansa e o menino cansou. Só que, de novo, né? Qual que é a saída que a gente tem pra isso? Porque o corpo humano tem uma inteligência absurda. A saída disso é, ou eu me lesiono. Ou eu fico doente. Ou eu começo a desanimar, perder jogos fáceis. Assim, o parar de jogar tênis é um negócio natural. Não é eu, tipo assim, mãe, pai, não quero mais jogar tênis. Cansei. Você percebe que é mais difícil você falar isso? É mais fácil o corpo mudar um jeito. Cara, eu me machuco demais. Olha os caras que eu estou perdendo. Ou seja, não tem nada a ver com o tênis ali. Aqui não tinha nada a ver com o tênis. Eu não tinha como conseguir motivar o menino a jogar tênis. Porque se eu não tirasse, essa carga que ele traz, desde os cinco anos de idade. Que nada tem a ver, não tem nada relacionado com o tênis. Ah, aí conversei com a mãe sobre isso. Falei pra ela sobre isso. Só que na cabeça dela, né? Era só não, é só motivação. É só esses meninos entenderem que tem que ralar. Porque é difícil as coisas. E aí, ela não me contratou. E eu não tenho dúvida que se ela me contrata, o menino ia voar. Não sei se no tênis, se no futebol. Porque ele é o maior futebol. Goleiro de futebol, não parece? O maior futebol. Ou que ele fosse fazer na vida. Porque eu ia tirar isso dele. Enquanto eu não tirar isso dele, cara, ele vai carregar isso no futebol, na carreira, na vida dele. Fizendo, cara, e aí pai? Tá gostando agora? Agora tá bom? Agora tá bom? Agora... E aí ele vai... Aqueles caras que vão fazer cursos. E aí, saindo um pouco do tênis. O cara acha que tem que fazer um curso novo. Não. Cara, agora, quando eu fizer esse curso, vou fazer o mestrado. Aí faz o mestrado. Agora, depois do doutorado, aí você vai ver o quanto eu vou ganhar dinheiro. Aí ele faz o doutorado. Mas é que é, só falta um pós-doutorado. E falar agora italiano. Porque eu já falo inglês, espanhol e francês. Se eu falar italiano, aí eu vou ser o cara. E aí o cara fica se contando essa mentira. Nada tem a ver com a profissão específica do cara, tecnicamente. Tem a ver com coisas que estão prendendo ele, que ele não se acha capaz. Ele passou a vida inteira onde os pais ou as pessoas se cuidavam não valorizavam ele, não se sentia capaz de fazer as coisas. E aí ele tem que ficar fazendo um monte de coisa porque ele não se acha capaz. E aí ele vai jogar tênis, vai correr, vai jogar futebol, vai ser médico, vai ser advogado e vai continuar não se achando capaz. E aí eu posso dar, como eu falo, eu posso dar a técnica do Federer para esse menino. Ou para qualquer outro. Enquanto estiver apesando para ele, vai ser um fardo jogar tênis. Não quero. Quero brincar mais disso. E aí, tanto a vida, ou a vida imita o tênis, ou o tênis imita a vida, você vai ver, ou vai, na verdade você vai ver, mas assim, aí como você vai interpretar isso, cada um vai fazer de um jeito, outras pessoas acionando aquilo de uma maneira muito diferente e às vezes com muito menos conhecimento. vídeo casos de torneio. Eu tenho chegado mais em finais, enfim, mas ainda não ganhei um campeonato. E o último torneio, é interessantíssimo, você pega o cara que eu perdi a final, você fala assim, como que pode, como que pode perder para um cara desse? é com certeza o jogo mais, vamos dizer assim, o jogo é até meio esquisito, mas aí você perde para um cara que não tem a mesma técnica, o mesmo jogo, porque não é só isso que está em jogo, assim como, aí você faz um mestrado, e aí depois um dia está passeando pela internet, aí você vê um cara, que às vezes nem é formado, fazendo um curso online daquele assunto, e ganhando rios de dinheiro, e você é professor da universidade, pedindo pelo amor de Deus, para alguém pagar uma conta para você, aí você fica puto, além de tudo, porque você fala assim, como que pode, aquele cara não sabe nada, ele está fazendo um negócio desse, e aí você começa a ser o crítico ainda do cara, porque a gente faz no tênis também, aí a gente pede para um cara desse, e começa a ser o crítico do cara, mas o cara joga assim, joga assado, coisa de jogo feio, jogo chato, não tem nada disso, você não ganhou, é só você não ganhou, você não fez aquilo que você tinha que fazer naquele jogo, e aquele jogo, esse último jogo para mim foi, eu tive um problema a mais, porque campeonato de um dia, é um negócio que, que eu ainda jogo, mas não preciso pensar, se eu quero continuar jogando, porque ele é muito desgastante, em todos os aspectos, você passa o dia na quadra, ou seja, a sua família fica completamente avulsa no final de semana, isso normalmente gera um problema, gera uma dificuldade para jogar, mas tem a parte física também, eu cheguei desgastadíssimo na final, joguei com cãibra, não consegui jogar, mas o ponto não é esse, o ponto é, a hora que você sai da quadra, o que você fica tentando ver, o que o cara, você começa a ver o jogo do cara, em vez de olhar para o, para o que você tinha que ter feito, olhar mais amplo, eu não fiz o que eu tinha que fazer, e aí vai muito naquele seu negócio, que você fala bastante, vamos dizer assim, das grandes mentes, ou dos grandes jogadores, o que os caras fazem diferente, os caras fazem, os caras acionam aquilo, que eles têm que acionar, enquanto nós ainda, eu acho que estamos nesse caminho, a gente estuda bastante, mas a gente ainda, eu particularmente tenho ainda, toda essa necessidade ainda de acionar, a gente ainda tem dificuldade de acionar, e aí a gente trava, e aí é aquele negócio, 99% do problema não tem nada a ver com tênis, tem a ver com um monte de coisa, eu já te contei uma, e aí acho que é legal para a gente caminhar, que por muito, assim, eu não me lembro quando foi a última vez, mas não faz tanto tempo, mas por exemplo, quando eu jogo com alguém que eu conheço e tal, eu tenho dificuldade de ganhar, eu falo assim, porra, mas eu vou ganhar, do meu amigo, do meu chefe, você fala assim, pô, já começa tudo errado, você está indo jogar o jogo, tem um jogo clássico disso, Dani, que foi um dia, que me chamaram para jogar num ranking, que eu jogava, então assim, furou, uma pessoa furou, e aí o cara sabe, que eu sempre estou disponível para jogar e tal, e eu não estava mais jogando esse ranking, aí o cara falou, você quer jogar, porque tem uma sobra de quadro e tal, você consegue vir, é, consigo, vou jogar, só que, eu acabei jogando um jogo de ranking, mesmo não estando no ranking, eu não estava participando, mas eu estava no ranking, então, eu só não estava, vamos dizer assim, ativo no ranking, né, então era um jogo de ranking para o cara, aí o cara ganhou o primeiro set, jogou, joga bem o cara, ganhou o primeiro set, ganhou bem, e eu mudei algumas coisas no meu jogo, entendi que ele estava com um pouquinho de dificuldade, com a bola um pouco mais alta, acelerei mais o jogo para estar mais na rede, que ele também não estava conseguindo me passar na rede, ganhei o segundo set, e aí foi o time breakão, e aí chegamos no time breakão, eu saio sacando, na hora que eu bati a primeira bolinha no chão, eu falei assim, porra cara, mas se eu ganhar do cara, eu vou foder o ranking do cara, eu não estou nesse ranking, na hora que eu dei a primeira batida, aí eu parei, segurei a bolinha, falei cara, para que eu estou pensando isso, o que isso tem a ver com o jogo, aí tentei não entrar na noia, tentei largar, mas obviamente aquele pensamento foi muito maior do que tudo que eu pudesse fazer naquele momento, e ainda fiz um set bom, mas consegui cumprir meu objetivo, perdi o jogo. Perdeu o jogo, e aí percebe que você trouxe um ganho para você, ah, mas você perdeu o jogo, alguma que ganha foi esse, e aí que as pessoas precisam entender e se conhecer, porque para você lá atrás, em algum momento da sua vida, foi importante para você, porque algum trauma gerou em você, que é cara, eu preciso ter as pessoas por perto, esse é um trauma que eu tenho, só que aí você desenvolveu uma característica, uma habilidade muito forte, que habilidade muito forte é essa? você desenvolveu uma habilidade de cativar pessoas, a habilidade da empatia, de comunicação, de você conseguir trazer as pessoas para perto de você, que dessa forma, o seu trauma não acontece, é uma forma de proteção, você se protege pensando no outro, ah não, estou pensando no outro, você não está pensando no outro, você está pensando em você, e é uma deficiência sua, que nada tem a ver com o tempo, eu posso melhorar seu saque, eu posso melhorar sua direita, mas enquanto você não tiver isso resolvido, que tem a ver com o seu trauma, e você usar as habilidades, e quais habilidades você vai usar nesse momento? Outras, que você também desenvolveu, então você no seu caso específico, você tem competitividade, você tem um perfeccionismo também, você tem uma busca, nessa hora é a hora de acionar esse modo, porque o tênis nada mais é, do que uma extensão da vida, então se você tem essa necessidade fora, você vai ter na quadra também, aqui entra o conhecimento, o conhecimento de cara, o quanto eu preciso me entender, para levar esse, então assim, eu sou uma essência, essa essência atua com vários personagens, tem o personagem pai, o personagem profissional, o personagem tenista, o personagem esposo, o personagem amigo, esses personagens vão ser atuados, em cima dessa essência, de que ela é construída, em cima dos seus traumas, dos recursos que você desenvolveu, aí o cara vai para a quadra de tênis, ele erra o saque, perde ou pode o saque, na cabeça dele, vou treinar o saque, só que ele não entendeu, que ele não acertou o saque, porque ele estava buscando reconhecimento, do cara que estava assistindo o jogo lá, que nada tem a ver com tênis, a parte invisível a gente não vê, e ela é mais difícil de treinar, e aí eu deixo ela de canto, eu vou me proteger, não, não, eu tenho que melhorar o saque, aí você faz mais aula, você paga mais caro, e você fica fazendo isso, só que você não vai, e aí é uma das coisas que a gente estava discutindo, até antes do episódio aqui, de falar do que a gente ia falar, é, mano, esses caras, como você citou, esses caras que fizeram coisas grandes, a diferença deles para os outros, é eles fizeram, eles fizeram algo, cara, que muitas vezes a gente sabe o que é para fazer, mas por algum motivo a gente não faz, e aí que a gente tem que me ler, por que não faz? Porque tem algo que me segura, algo que é maior do que o benefício, então isso me segura, e se eu não entendo isso, que nada tem a ver com esporte, nada tem a ver com a profissão da pessoa, nada tem a ver, nada, é simplesmente ela se entender, para ela poder fazer aquilo que ela sabe, muitas vezes, o que tem que fazer, tem um, para dar um exemplo disso, uma metáfora, é a mesma coisa que você, essa tira já, é uma tira que já passou em vários jornais, quando tem uma prova para os animais, na floresta, aí a prova é subir na árvore, aí o peixe tirou zero nessa prova, mano, você pode dar, a técnica que for para esse peixe subir em árvore, não é da natureza dele, não é da natureza dele, e aí para a gente entrar em uma polêmica rapidinho, isso acontece nas escolas, uma vez teve uma palestra, no lugar que eu vi, que ele foi treinar, entendeu um menino que ia muito mal nas provas, e a mãe falou assim, mano, mas o moleque é um gênio estudando, quando eu faço os exercícios com ele, não tem nenhum problema, aí o cara falou, não tem, muito estranho isso, deixa eu ver, esse moleque deve estar colando em casa, e aí ele foi ver, o moleque, ele tinha uma capacidade criativa muito grande, e o criativo, a pessoa mais visual, precisa criar coisas, e é olhar para cima, porque isso traz ideias, e faz no cérebro dele, aguçar, e criar coisas, e poder responder as perguntas, em casa ele podia fazer isso, a ordem na hora da prova, era todo mundo cabeça baixa, não pode olhar para o lado, não pode olhar para cima, porque era a ordem da escola, para fazer prova, ou seja, o moleque tinha que ficar abaixado, então ele não tinha, ele não conseguia acessar, como ele funciona, acessar as ideias, acessar a criatividade, acessar a maneira dele funcionar, então o problema, não era até aqui, não era que ele não sabia, história, geografia, é que a maneira dele funcionar, não estava sendo aproveitada, e cara, o quanto isso acontece, nas empresas, na escola, nos relacionamentos, e na quadra de tênis, o cara quer melhorar o negócio, e está preso, e aí é isso, aí você tem um desafio, você para de jogar, aí você tem os campeonatos, você decide não entrar no campeonato, porque você ainda não está tão bom, aí você tem o emprego, você acha que você tem que mudar de emprego, acha que aquilo vai resolver o problema, mas nem sempre é isso, você falou de um ponto interessante, que é um ponto que apareceu, em algumas dessas lives, agora do momento, por conta da pandemia, que é a importância que as empresas, começam a dar, para a contratação, para o antes da atividade, porque existe uma discussão muito, muito forte aí nesse mundo, de que a gente é muito rápido, para decidir a saída das pessoas, então a gente troca times mais rápido, do que a gente constrói os times, e aí é esse o ponto, perde-se pouco tempo, no entendimento da pessoa, com a vaga, então às vezes você contrata uma pessoa muito boa, para uma vaga que não exige aquela pessoa, e aí ela não consegue performar naquilo lá, ou às vezes você contrata simplesmente, por uma necessidade, e aí a liderança não consegue ajustar, e do quanto as empresas estão fazendo um caminho, de questionar mais as necessidades por vagas, e estabelecer melhor o caminho, não tanto o resultado, como que está sendo o caminho dessa pessoa, ao longo da jornada, porque aí se estabelece uma meta, mas não está cruzando as coisas, você não está avaliando, se aquela meta não está sendo cumprida, porque realmente tem um problema ali de, sei lá, de caráter, ou de, vamos dizer assim, de performance mesmo, ou se simplesmente o processo não está ajustado, o caminho não está ajustado, se aquela pessoa, aquela pessoa às vezes não está performando, porque ela está no lugar errado, que é o que mais acontece, que é a maioria dos casos, e aí você decide trocar, beleza, você troca, em vez de analisar o porquê que a pessoa não está performando, e aí normalmente você tem, e aí normalmente você tem uma segunda, uma segunda contratação, e uma segunda demissão, na sequência, porque, porque às vezes você contratou até com o mesmo perfil, a pessoa, porque a vaga não mudou, o job description não mudou, aí você contratou com o mesmo perfil, coisa que a pessoa fez assim, pegou no currículo do cara, e falou assim, não, o cara ele é PHD, nisso aqui que eu estou querendo, ou seja, tecnicamente o cara é perfeito para essa vaga, exato, aí eu coloco o PHD, eu mandei um cara, que ele era só formado no negócio, ele não é, mas agora eu contratei um PHD, o cara mano, o cara é um foda disso aqui, aí você vai ver também, não traz resultado, caralho, por que que não, de novo, se eu contratei um cara bom, tecnicamente, por que que eu não consegui, e aí de novo, trazendo para o tênis, esse ping pong, é o cara que joga muito bem tecnicamente, não consegue produzir nada no jogo, e aí ele vai e melhora mais a técnica ainda, e agora, mano, agora eu tenho uma técnica do outro mundo, e de novo, não consigo usar no jogo, o que que está acontecendo aqui, onde é que está, onde é que está o problema, onde é que está pegando, a gente está, até o exemplo, imagina que o, o super-homem, que tem o super-poder de voar, se ele tivesse medo de altura, imagina, o super-homem com medo de altura, ele tem o poder de voar, só que mano, eu não vou, porque eu tenho medo de cair, o super-poder dele morre, acaba, ele vira o Clark Kent eternamente, mas ele podia ser o super-homem, mas ele tem uma dor, que segura ele, um trauma que segura ele, que é cara, eu tenho medo de cair, e isso acontece com muitas pessoas, eu tenho determinado poder, só que eu também tenho um trauma, agora é qual que eu estou usando, qual que eu estou vivendo a minha vida, eu estou posicionado no lugar certo, para poder viver o meu recurso, para poder viver o poder que eu tenho, que me foi dado, que eu desenvolvi, que eu tive que desenvolver, agora eu não uso, porque eu ou estou colocado na área errada, ou o meu chefe que está, ou ele que foi colocado na área errada, ou eu sou um jogador de tênis, que preciso jogar intenso, que preciso ser ofensivo, mas eu morro de medo, velho, de perder um jogo, e fico lá atrás, dando o balão para cima, ou seja, a minha capacidade, não sendo explorada, porque o meu problema não é tênis, o problema é que você escolher um estilo de jogo, que não é compatível com quem você é, mano, você pode ter a melhor técnica do universo, que você não tem. E aí, Dani, e aí agora uma pergunta, agora explorando a minha curiosidade, em cima disso que você falou, existe um caminho, ou você trabalha especificamente num caminho, de, vamos dizer assim, ir pelo lado do trauma, ou ir pelo lado do resultado, porque eu acho que tem duas coisas aí, que a gente está falando, que são, vamos dizer assim, não são antagônicas, mas assim, elas são diferentes, e elas podem gerar, novas possibilidades, no meu entendo, aí, não sei se eu estou entendendo certo, mas é, a partir do momento que você entende que o trauma, te gera uma série de recursos, você precisa necessariamente continuar trabalhando o trauma, e aí, por outro lado, se eu começo a enxergar que resultado é só resultado, e tem um caminhar aí, tem um caminho que precisa ser feito, tem uma ação que precisa ser feita, e aí eu paro de prestar muita atenção aqui no resultado, e começo a prestar mais atenção no caminho, eu também tenho um novo mundo de novas possibilidades, por onde eu vou, ou por onde normalmente você costuma ir, porque eu tenho, eu tenho por mim, assim, um meio, uma rejeição, a olhar os meus traumas, aí é um aspecto, um aspecto meu, né, porque, eu nem sei se é tanto pela, pela questão do desafio, ou da dor que ele me gera, mas uma conta, uma coisa que eu aprendi aí, no caminho, de sempre olhar para as minhas potencialidades, então assim, a partir do momento que começou a fazer muito sentido para mim, que o trauma me gera um recurso, eu parei de querer enfrentar o trauma, e comecei a trabalhar melhor o recurso, então assim, se eu expandir esse recurso, eu também vou ter novas possibilidades, porque o trauma cada vez mais vai estar me levando para um lugar, aonde eu já estou acostumado, e é uma força que eu criei, porque o trauma gerou esse recurso, que é um recurso grande, se eu deixei ele maior, se o recurso começa a ficar muito maior, o trauma vai ficando, no meu ponto de vista, vai ficando menor, mas eu entendo que tem um caminho aqui, e aí, por ter esse jeito de pensar, eu tenho muito agora tentado trabalhar nessa questão de, tipo, me importar menos com o resultado, do que com o trauma em si, faz sentido ou não? Não, total, assim, o que você disse, na verdade, você já respondeu a pergunta, e as coisas são complementares, porque assim, vamos entender, quando você começa a trabalhar muito os seus recursos, muito, muito os seus recursos, você acaba naturalmente eliminando os traumas, por quê? Porque o recurso nasceu do trauma, para entender, para ficar lógico o negócio, vamos imaginar, que existem, e aí, rapidinho, existem cinco fases na nossa infância, que nós vamos passar, cinco traumas que nós vamos passar, que vão ser marcante, e vão marcar o sistema nervoso, até os seis, sete anos, e a nossa mente vai aprender com aquilo, Então, eu tenho um problema ali na infância, naquele problema, eu preciso desenvolver uma coisa, para viver nesse mundo, tá? Então, vamos imaginar, para dar o exemplo ali, da segunda fase da oralidade, o problema é, eu tenho a dor do abandono, eu tenho esse trauma, que é, não quero me sentir sozinho, então, eu desenvolvo o recurso, da comunicação, eu desenvolvo o recurso, da empatia, para as pessoas ficarem perto de mim, Perfeito? Maravilha, então agora é, quanto mais eu desenvolvo minha comunicação, quanto mais eu trabalho perto de pessoas, quanto mais eu tenho companhia, quanto mais eu, eu mesmo, eu me pego, pegando, não me deixando sozinho, eu me fazendo companhia, quanto mais eu uso isso, eu estou usando os recursos, quando eu uso os recursos, menos os traumas vão aparecer, é natural, porque foi assim que eu aprendi, agora, se eu focar no trauma, se eu focar no trauma, que é, cara, quando, essa mesma pessoa, oral, ela tem problemas, e o trauma dela é muito forte, a dor é muito forte, eu vou ficar pensando mais no outro, eu vou comer demais, eu vou me sentir sozinho demais, aí vai vir depressão, aí vai vir uma série de merdas, que é, cara, aí eu vou tratar o trauma, não, assim, cara, esse trauma existe, tem que entender que ele existe, já sabe que ele existe, tá tudo bem, deixa ele lá, agora eu preciso desenvolver os recursos, por exemplo, eu, Daniel, eu tinha uma timidez muito forte, muito forte, era muito tímido, eu sei que ela existe, não é que eu, ela não, ela morreu, não, ela tá lá, o que que eu tive que desenvolver? A minha capacidade de estudar, de me preparar, de treinar, de buscar conhecimento, por quê? Quanto mais isso aflorar, quanto mais os meus recursos aflorarem, menos a timidez vai aparecer, eu não preciso focar na timidez, eu vou focar no que eu sou bom, eu vou focar em voar, eu vou focar em voar cada vez melhor, porque aí, eu ia falar exatamente isso, pra você voltar no exemplo do super-homem. Então, aí o super-homem, quanto mais ele focar, na, em entender que ele tem o poder de voar, menos o medo, ele vai começar a fazer, menos o medo de, de cair, vai começar a fazer sentido nele. Porque, cara, agora eu tô usando o recurso, eu sei que existe o medo, mas eu vou com medo mesmo, que é a capacidade dos caras, top, se a gente pegar, se você pegar documentários desses caras, certeza, uma palavra vai aparecer, não tenha dúvida, que é o medo, não tenha dúvida, de que qualquer um, seja o cara foda da, pegar Ayrton Senna, Michael Jordan, Roger Federer, se você pegar Bill Gates, se você pegar o cara do Alibaba lá, o chinês bilionário, se você pegar qualquer um, num documentário desses caras, na biografia desses caras, vai aparecer a palavra medo. Eu tenho medo, tenho medo de dar errado. O cara da Tesla, ele, da SpaceX lá, cara, vou lembrar o nome dele, ele, tem um relato dele, dizendo, cara, que ele tinha, ele tinha dinheiro pra fazer, três lançamentos, quatro lançamentos, e três ele tinha dado errado, e só tinha mais um, ele só tinha mais um lançamento pra fazer, se não, ele ia ter que escolher, entre as empresas dele, entre a SpaceX e a Tesla. Elon Musk o nome dele. Elon Musk. O Elon Musk fala assim, cara, ia ter que escolher, se esse lançamento, ele já tinha tentado lançar, três vezes o foguete, e os três tinham, explodido. Eu tenho um quarto, cara, só tenho dinheiro pra mais um. Se esse dá errado, eu vou ter que, ele fala, ele ainda fala assim, eu vou ter que escolher, entre um filho, né, porque as duas empresas dele, e tal, eu não vou ter dinheiro pra ficar com as duas. Tem medo. O medo, ele é inerente ao ser humano. Só que isso, tá muito atrelado, aos traumas que eu vivi na minha vida. E aí, eu tenho os recursos também. Se eu não entender isso, cara, não é técnica. Não é técnica. Vou adaptar uma frase que eu te falei hoje pela manhã, que é assim, então, o problema não é ter medo. O problema é que a gente pensa que o medo é um problema. Exatamente. É isso aí. E aí, pelo medo ser um problema, a gente paralisa e aí, normalmente, não faz aquilo que tem que ser feito. Não coloca em ação algo. E não vale só pra medo, vale pra tudo, vale pra insegurança, vale pra... Da raiva. Vale até pra procrastinação. Eu acho que procrastinação é uma palavra que cabe aí. O problema não é ser procrastinado, porque é gostoso procrastinar. Esse não é um problema. Sim, sim. O problema é que muita gente acha que isso é um baita problema e aí só fica estudando essa porra. Cara, como eu paro de procrastinar? Como eu sou mais produtivo? Como eu não sei o que lá? Cara, não tem como. É só ser. Exatamente. Não tem como. Aí a gente entra num outro ponto que é o quanto as pessoas elas sabem exatamente o que elas não querem. Eu não quero mais procrastinar. Eu não quero mais sentir medo. Eu não quero mais travar o braço. Eu não quero mais errar tanto quanto eu erro. Eu quero diminuir os erros não forçados. Quando você pergunta a pessoa, beleza, cara, o que você quer agora? Ela, eu não quero isso. Cara, quando a gente entende que o desejo não é não querer, o desejo é o que eu quero e é o que tem que ser feito. E aí, exatamente, beleza, então tem que ser feito isso. Quais são os recursos que eu tenho pra que isso seja realizado? E aí, eu vou fazer. Porque quando a gente fala de técnica, técnica é repetição. E aí, isso vale, cara, pro dinheiro, vale pra aprender inglês. Aprender inglês não tem nada a ver com a técnica do inglês. Não tem a ver com a pessoa, não fazer. Aprender a técnica não tem nada a ver com o desenvolvimento técnico da aula de tênis. Você sabe o que tem que fazer, mas é que aí você inventa não tem o tempo, ou não tem o dinheiro, ou o professor é ruim, ou a academia é longe. E aí, você cria coisas. A técnica, você sabe o que tem que fazer. É repetição. Então, quanto mais você repetir, mais técnica você vai ter. E tem que ter. Tem que melhorar tecnicamente. O inglês, você tem que melhorar o inglês. Financeiramente, com finanças, você tem que aprender sobre finanças. Mas, o problema não tem nada a ver com dinheiro. Melhorar finanças não tem nada a ver com dinheiro. Melhorar inglês não tem nada a ver com método de inglês. Melhorar o tênis não tem nada a ver com a técnica do tênis. Tem a ver, cara, o porquê que você não faz o que tem que fazer. E aí, aí entra a parte do que tem na minha vida. O que tem dentro de mim que está levando eu não fazer aquilo que tem que fazer. Isso é mais potente. Isso é mais forte. Eu atendi uma menina esses dias e ela tinha um problema. Ela queria melhorar profissionalmente, ela queria emagrecer, ela queria melhorar a lesão, a lesão que ela tem, ela queria melhorar nos relacionamentos dela e aí a gente fez duas horas de conversa onde eu fiz a análise dela para entender isso. Ela saiu, cara, de boca aberta entendendo o porquê que ela não fazia tudo aquilo porque ela já sabia. Ela só não conseguia porque tinha um monte de coisa nem na vida dela, um monte de coisinhas que foram acontecendo na vida dela mas você entendeu que isso vem se repetindo na sua vida? A vida vai te dando as evidências. Você está se repetindo. Se está se repetindo é uma evidência, não tem nada a ver com o emprego em si. Não tem nada a ver com a dieta nova. Não tem nada a ver com aprender técnicas de sedução para arranjar um namorado. Tem a ver que você tem um ganho gigantesco por não fazer. Você tem um ganho enorme por não fazer. E você está vivendo uma dor tremenda contando um monte de mentira para você e dizendo assim não, está tudo bem minha vida. E aí, só para dar um exemplo, é uma pessoa muito com as características corais de ter que ter pessoas, de ter que ter gente perto dela e ela contando uma mentira de que na quarentena eu estou adorando e estou ficando sozinha. E se ela entra num processo natural, o que ela vai tentar fazer? Ah, mano, eu vou tentar arranjar um namorado de qualquer jeito, vou mudar de emprego, vou fazer uma dieta nova, vou aprender a ficar comigo mesmo. E não, mano, o caminho não é esse, o caminho é você ficar com gente. Começa a ficar com gente que você vai ver que a sua vida vai melhorar. É um caminho inverso. É um caminho inverso. Caraca, caiu uma porrada de ficha aqui. É muito doido, né, cara? Mas a gente consegue tratar muito dos problemas técnicos que a gente acha que tem e se conhecendo mais. Aí eu vou trabalhar no lugar certo, na área certa, vou jogar tênis com a estratégia certa, com o estilo de jogo certo. Então, eu vou correr. Se o meu esporte é corrida, por exemplo, cara, pra mim é melhor correr com equipe, é melhor correr sozinho, que tipo de estratégia é melhor pra mim? Do tipo, ah, pra mim é melhor sair correndo antes, é guardar energia. Cara, tudo isso depende. Tem nada a ver com a técnica em si. Fiz três anotações aqui que pra mim ficaram muito fortes, que é ação, recurso e resultado, né? E aí até indo na frase que você colocou do porquê não fazemos o que precisamos fazer, acho que a questão é muito menos tentar entender porquê que a gente não faz, né? Porque às vezes eu sinto que, como o exemplo da procrastinação que eu dei, a gente vai pro negócio de tipo, pô, porquê que eu procrastino? Aí você vai ficar tentando entender porquê que você não faz o que você tem que fazer. Sendo que é muito mais simples do que isso, né? É mais ação, faz mais. O que, o que der pra fazer, mas faça nas pequenas coisas, né? O Murilo, o Murilo Gan fala um negócio que, sobre criatividade, acho que a gente já falou isso no primeiro, no primeiro coisa, treine, né? Eu comecei, por exemplo, a treinar, tenho dificuldade com meus filhos pra tomar banho, pra comer. Eu comecei a usar esses exercícios. Então, assim, o fazer começou nisso. De tipo, ah, eu, em vez de eu ficar brigando com os meus filhos que eles têm que tomar banho, eu vou criar novas possibilidades. Vou criar uma gincana pra tomar banho. Fiz os pratos coloridos. Tipo assim, outro dia eu brinquei que era um restaurante. Pronto, acabou. Resolveu, comeu. Na mesma hora. Então, assim, parece uma coisa besta, mas eu fiz. Que era uma coisa que antigamente eu tinha o conhecimento e eu não fazia. Aí, chegava na hora de comer. Não, come aí. Tem que comer. Tá na hora de comer. Se não comer, não tem isso, não tem aquilo. Você fala assim, cara, tô estudando isso, tô vendo que isso não funciona e mesmo assim tô fazendo a mesma... Tipo, por que que eu continuo fazendo? Eu simplesmente falei, foda-se por que eu não tô fazendo. Agora eu vou fazer. Então, mais ação. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara pra mim é mais recurso, né? A gente tá mais atento a, tipo, o nosso recurso e potencializar o nosso recurso e menos resultado, né? Acho que é isso. Quando você tira um pouco o resultado da frente, acho que você começa a ter mais respostas. Então, e no tênis é muito válido isso, né? Você fala bastante sobre isso também, sobre o quanto as pessoas perdem, né? Você perde muito mais do que você ganha no tênis. Essa é a realidade pra todos, né? Acho que até pros melhores do mundo, no número total de vitórias. Você já mostrou alguma coisa disso. Então, assim, se importar menos com a vitória, a derrota, ou o certo ou o errado e se importar mais com a ação e com o recurso, por exemplo. Acho que essa é uma conclusão que eu tirei aqui desse nosso bate-papo de hoje. Acho que tem tudo a ver com o que você disse aí. E aí, criatividade é um tema da gente, é um tema de um outro podcast, dá pra gente falar muito sobre isso, né? Dá pra falar sobre filhos também, então acho que o que você usou com seus filhos é perfeito. E entender também as necessidades deles, né? Então também tem isso, né? Além de você entender as suas, entender as deles, como é que eles funcionam. E aí também é um tema de um outro podcast pra gente poder fazer. E finalizando, eu acho que a ideia é essa, entender, cara, que existe mais coisas por trás do que simplesmente o que você tá vendo. Às vezes a gente muda, porque às vezes quando a gente muda, a gente fica buscando resposta, resposta e batendo a cabeça, às vezes se muda a pergunta e a resposta vem, né? Então às vezes não é ficar buscando resposta diferente, é mudar a pergunta. E é um pouco disso que a gente falou hoje. Você quer chegar num resultado satisfatório, num resultado foda pra sua vida, começa a olhar um pouco além do que você tá fazendo, da parte técnica, um pouco do que você tá fazendo. Olha pra você, olha pro seu conhecimento. infelizmente, né? O autoconhecimento, os livros de autoajuda, eles ficaram muito mal falados, porque tem muita coisa ruim. Tem mesmo. Como livro de direito, livros de... medicina vai ter livro ruim, livro de educação física, um monte de livro ruim. De autoajuda tem muita coisa boa, que você vai se conhecer, que você vai se entender mais. E, cara, quando você se entende mais, você cessa uma briga interna. E, às vezes, é só isso que você precisa. Parar de brigar com você mesmo, o resultado aparece. Na maioria das vezes, você já sabe fazer. A grande reclamação, em geral, no tênis, é, cara, eu não consigo fazer aquilo que eu sei. O que você tem que aprender mais, então? Tecnicamente, se você não sabe fazer o que você faz? Dá um passo atrás. Entende mais. Dê um passo atrás. Entendeu o que falta pra você. É resolver esse trauma. Ou resolver uma que, às vezes, não é nenhum trauma. Às vezes, é uma questão mais superficial mesmo. Não tem uma questão existencial ali. É só uma questão ali, básica da vida mesmo. De uma coisa que você passou num dia, e você ficou preocupado com o que te falaram. Isso vai gerando uma bola de neve aí no jogo que você não consegue aplicar. Às vezes, é coisa simples. Mas você tem que olhar pra você. Você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que buscar o autoconhecimento. Como ficou mal falado, as pessoas deixaram de buscar, e isso não é ensinado na escola, é ensinado em lugar nenhum, a maioria não tem. E aí, isso reverbera onde? No tênis, na profissão, nos relacionamentos. Eu não sei lidar com isso. Eu não fui ensinado. Na verdade, o jeito que eu fui ensinado foi aos trancos e barrancos, do jeito que meu pai foi ensinado, do jeito que os avós foram ensinados, e a gente tá reproduzindo. E aí, eu venho carregando esses traumas. Na hora que eu paro e me conheço, eu começo a encaixar as coisas. Então, o meu problema não é saque. É eu não ligar pros outros. O meu problema não é a minha direita, que é ruim. É, cara, é só eu entender, cara, que eu tenho que jogar mais comigo, eu tenho que ter mais aquilo, eu vou ter que trabalhar mais a minha autoestima. E aí, o jogo vira. O jogo da vida vira, né? É muito doido. Acho que esse é, acho que fica esse recado aí, o podcast de hoje. Muito bom, muito bom. Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. E até o próximo programa. Valeu. Valeu.